A Mãe é muito rica, morava num casarão velho de luxo, todas as manhãs ela levava o lixo lá no galão lá fora na rua. Uma manhã dessa ela resolveu ir na praia, disse, eu vou na praia, fica uns 15 dias, juntou tudo quanto era sacola de lixo lá, pena tinha levantado só com roupão, chegou lá, quando ela foi jogar dentro do galão, assim, caiu de ponta dentro do galão, ficou com a bunda de fora, passou um mendigo ioiô, disse, mas o rico já é esbanjador, jogou no lixo uma bunda quase nova. Tinha o sobrinho, iu-hu!